Boa noite, pessoal! Hoje a gente está com a maior galera aí no alto astral, para vocês que estão dentro de casa, nessa energia maravilhosa, estou aqui com a minha amada. Boa noite, pessoal! Gente, é o seguinte, nós vamos falar sobre Feng Shui, sobre o ouro, como é que é? Cigano do ouro, é uma coisa maravilhosa aí. A gente vai fazer hoje um bate-papo variado com uma galera muito legal. Inclusive, eu e Dorinha, a gente está sem tema. Se vocês quiserem colocar para a gente o tema, eu e Dorinha, a gente interage com vocês. Vocês só escrevem aí que a gente vai falando. Gente, a gente está aqui com a Grazi. Olá! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da TV Galáctica. Oi, gente! Boa noite! Eu sou a Tânia, no meu nome da Balista. Muito bem-vindos, boa noite para todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês. Gratidão. Namastê! Um grande beijo! Oi, gente! Boa tarde! Eu sou a Adriana. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui, ó. Esse é o meu mundinho aqui, né? O mundo dos orixás, o mundo das energias. Um prazer estar aqui de novo com vocês, viu? Olá, boa noite. Eu sou o Eduardo. Estamos aí para falar diversas coisas aí em relação, talvez, à ufologia. Enfim. Olha, pessoal. Olha que galera linda que a gente está aqui. Pessoal maravilhoso. Essa energia é maravilhosa. Gente, todos os terapeutas, todos os loucos. Ninguém aqui é normal. Ninguém é normal. Por isso que a gente está tudo reunido. Aí, decidimos ser reunido. Resultou. Loucura. E passar essa loucura para vocês. Que assim vocês podem distrair sua cabeça, escutar coisas que vão somar na sua vida, vão trazer energias positivas. A gente está aqui com... Vamos começar com a Grazi, né? Com a Grazi passando essa energia para a gente. Vamos lá, Grazi? Vamos lá, vamos lá. Olá, boa tarde, meus queridos selves. Eu sou a Graziella Selfies Pencil e trabalho como canal da multidimensionalidade. Sou membro da frota prateada. Tenho a lição aqui de despertar as consciências, de levar informação, muito autoconhecimento e despertar. Nisso, existem várias ferramentas envolvidas, né? Além da gente descobrir a nossa própria divindade, da gente despertar o nosso eu interior, né? Hoje, eu vou trazer o meu carro-chefe do meu trabalho, além das minhas sessões orientativas com comandos quânticos. Enfim, eu trabalho fortemente ligada aos cristais, tá? Os cristais têm um poder incrível na nossa vida. Exerce uma troca energética fantástica nos nossos... no ambiente que a gente está, na nossa casa, no nosso trabalho. Cada um de nós tem os seus cristais pessoais, a gente consegue fazer essa análise. E como é importante... Quando a pessoa começa a buscar o autoconhecimento, a maioria delas chega nos cristais. Opa, o que essas pedras maravilhosas podem fazer para curar células, para trazer aberturas, né? Limpezas, proteção, transmutar as energias dos ambientes, limpar os próprios chakras e equilibrar os chakras. Fazer com que eles rodem na mesma velocidade, né? E também interagindo na nossa mente, no nosso emocional e abrindo portais materiais também, né? Curando o emocional. Então, eu preparei assim. É uma dica, tá? Que vocês podem utilizar tanto na sua casa, quanto no seu ambiente de trabalho. Claro, né? Se você trabalha num escritório com muitas pessoas, você pode levar cristais até com você. Deixar um cristal na mesa, enfim. Mas o que eu vou passar aqui hoje é para você fazer... Agora que você está, de repente, em home office, tá? Você, de repente, está trabalhando dentro do seu quarto, ou tem uma peça na sua casa que você está trabalhando. Você pode fazer e também na sua casa como um todo, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma bússola ou até mesmo no teu celular tem lá o aplicativo da bússola, né? Se não tem, você pode baixar. E você vai fazer este movimento aqui, eles vão pedir. E aí, você vai ter lá, né? Norte, sul, leste, oeste, noroeste, oeste e tal. Então, você vai fazer essa medida dentro da peça que você quer aplicar esses cristais, né? Façam para vocês terem primeiro o resultado interessante. Façam numa peça. Depois, você pode aplicar na casa toda, tá? Você vai fazer o quê? Onde tem, onde apontar, né? O celular, apontar a seta. Faça no seu quarto para testar ou no seu escritório em casa, tá? Onde apontar oeste, tá? Você vai colocar... Você pode colocar um cristal transparente como este. Ou também pedra rolada, não tem problema, tá? Coloca em cima de um móvel. Se tiver janela no pedestal da janela, né? Deixa num local lá, no lado oeste. Um cristal transparente. Esse é um cristal mestre, mas pode ser um cristal rolado, bruto, não há problema, tá? O que ele vai trazer para você, ó? Proteção, novas ideias e alegria, tá? Vai transmutar essa frequência aí no ambiente que você está, tá? No lado norte, você vai utilizar jaspes vermelhos. Como este aqui. Pode ser bruto também enrolado. Esse é um jaspe polido, tá? Você pode usar vários nesses ambientes. Não somente um. Você pode colocar, né? Um recipiente, né? Com várias pedrinhas iguais também. Apontadas para o norte, tá? Vai trazer para vocês abundância material. Vai ajudar muito a ter insights para o trabalho. A abertura de novas possibilidades, de propostas. De conexões, parcerias com empresas, com pessoas, com profissionais, certo? Aqui no leste, eu até tenho aqui, ó. O meu leste aqui. Eu tenho, ó. Esses cristais. Quartzos verdes. Amazonitas. E a aventurina, que é um tipo de quartzo bem clarinho, transparente. Vocês podem usar e devem usar esses cristais na parte leste da peça que você está. No seu escritório ou na sua casa. Procurem também colocar uma plantinha no lado leste. Qualquer planta, tá? Uma, eu coloquei aqui uma, que é muito bom para limpar o ambiente, né? Essa é uma espadinha de São Jorge, tá? É ótimo. Mas pode ser qualquer plantinha. No lado leste, tá? No lado sul, você pode usar a... Aqui, ó. Peraí. Uma hematita. Deixa eu só pegar aqui. Hematita. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Você pode usar a ametista no lado sul, tá? Essa é uma... É um geodo, tá bom? No lado sul também é muito importante você usar ou a hematita junto com a ametista e também você pode incluir uma pedra fantástica para a parte do trabalho que é a onyx. Coloque um onyx. Vocês vão ver a diferença, tá? Tanto da energia do teu ambiente quanto a abertura para o teu trabalho. Ideias que vão surgir, tá? Negócios que chegam. Então, você vai estar cercado dessas altas frequências aí onde você está. Para o amor. Todo mundo precisa de muito amor e trabalho. Amor. Coloque um quarto sul rosa no noroeste. Um pouquinho mais inclinado no norte, você vai ter ali com o apoio da bússola, você aponte ela para esse lado, né? Ladinho noroeste. Então, com essas super dicas de Feng Shui, tá? Vocês vão perceber como vai mudar. Vocês vão dormir... Se for na peça do quarto que vocês forem fazer esse processo com os cristais, vocês vão sentir a diferença do teu sono, de como você acorda, a tua disposição de manhã, a tua leveza, né? A tua energia, assim, de muita vitalidade. Claro, quando você colocar os cristais, eles devem estar limpos e energizados. E essa limpeza tem que ser feita semanalmente, tá? Como que se limpa um cristal? Uma vez por mês, você vai... Ou quando você comprar o cristal e também na tua manutenção em casa, uma vez por mês, você vai deixar ele de molho com água e um pouquinho de sal na pontinha de uma colher de café. Só meia hora, porque é o sal judia do cristal também. Uma vez por mês, né? Durante essas limpezas. Deixar meia hora de molho, depois água abundante e sol. Muito sol. No mínimo, uma hora de sol, tá? As outras semanas, que é uma vez por semana que a gente limpa, somente com água corrente e sol, tá? O dia que estiver chovendo e for o dia da semana de lavar os cristais, o que você vai fazer? A água corrente, novamente, e aí você vai colocar num recipiente com uma colherinha de açúcar na água. Que aí ela já recarrega. Mas, claro, é só para nesses dias que estiverem chovendo. Depois, normalmente, o cristal pede por sol, tá? Então, outra coisa também, Algum outro cristal para o norte? Norte. Norte é o jaspe vermelho. Somente o jaspe vermelho, ele vai... Tem outros cristais, mas o jaspe vermelho, ele vai fazer maravilhas aí na frequência da tua peça. Viu, Mariginha? Estou respondendo aqui já para ela. Outra coisa também. Muita gente me pergunta, Nossa, entraram no meu escritório, no meu quarto, na minha casa, chegou uma visita e colocou a mão no meu cristal. Né? Calma. Não percam as amizades por causa disso. Não tem problema. Depois que a pessoa for embora, você vai pegar um paninho, você vai pegar esse cristal, fazer todo o processo. Coloca na aguinha com sal, meia hora, depois água abundante e depois sol. Ah, mas está de noite. Não tem problema. No outro dia, você coloca no sol e coloca a pedrinha no lugar. Né? Então, eles precisam de toda essa energia da semana. Você recarrega todos e recoloca todos novamente na tua casa, no teu quarto, no espaço que você trabalha, né? Então, vocês podem fazer. O Feng Shui é fantástico. E os cristais vão trazer toda essa abertura de portais na vida de vocês. Tá? Uma super abertura, proteção. Tem cristais incríveis, né? Nós temos uma infinidade, né? Dessas pedras maravilhosas que estão aqui pra nos proteger, nos curar, nos ancorar em todas as áreas etéricas dos nossos campos etéricos, né? Dos nossos corpos orgânicos, psíquicos, mentais, né? Em toda a nossa essência, esses cristais interagem fortemente, né? Fazendo com que a gente alcance o que já tá pronto pra nós. Então, eles ajudam a gente sair, eles não deixam, eles filtram essas energias densas, né? Que a gente acessa de eletrônicos, de formas pensamento, miasmas, energias nocivas que estão, né? Interagindo no nosso campo. Então, esses cristais, eles formam essa proteção, né? E a gente sente nitidamente a mudança na nossa vida, no nosso dia a dia como um todo, as coisas que começam a surgir, as aberturas, os contatos diferentes que surgem, por quê? A gente fica sutil junto com eles e aí frequências de alta, alta, de altos planos, pessoas realmente assim, bem expandidas como nós, pessoas boas de coração, pessoas com a compaixão, com amor incondicional dentro delas que vibram, né? Sutilmente e fortemente, elas começam a reencontrar através de nós essa, começam a vir até nós promovendo, né? E até fazendo, reencontrando, né? Pessoas com a mesma vibração que a nossa. Então, a gente altera o nosso estado vibracional e aí as coisas ficam melhores, ficam mais iluminadas, ficam mais leves e a gente consegue realmente escrever algo interessante na nossa vida, consegue manifestar as coisas, consegue seguir em frente sem obstáculos. Então, essa é a minha dica, né? Pra vocês testarem aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, né? E depois me contem o que aconteceu, faz um teste de um mês e nos contem depois, certo? Muito obrigada, muita luz a todos, namastê. Olha, a Grazi já volta já, já, pessoal. Não, mas eu quero fazer uma pergunta pra ela, coloca a Grazi aí. Oi. Oi. Todo mundo tá reclamando de insônia, porque a grade planetária tá bem suja, tá densa, e as pessoas que são em pata, elas acabam entrando nessa vibe e tão dormindo mal. você tem alguma pedrinha pra colocar no criado mudo, embaixo do travesseiro, que ajuda no sono? Ó, eu oriento sempre um cristal branco, transparente, perto da nossa cama, né? Do lado da cabeceira, ou uma metinta. Elas são pedras que alcançam altos planos, mas são pedras leves, que elas vão ajudar você ter um sono reparador, e conseguir realmente desligar da 3D e se soltar e fazer muitas viagens astrais, né? Dacana. Gratidão. Bom, vou aproveitar o ganjo da Grazi. Só um minutinho. Tânia, tem alguma pergunta sobre cristais pra Grazi? Oi, então, Grazi, eu vou fazer essa pergunta exatamente, né? A gente tá percebendo essa densidade do planeta e realmente o sono da gente é um pouco atrapalhado, né? Com isso. E é exatamente isso que eu te perguntava, se tinha uma pedra específica, porque às vezes eu passo por isso também, né? E eu vou deixar outra dica também, se você sente assim, nossa, hoje eu tô com um peso nas costas, nos ombros, né? Digamos assim. Existem três pedras, vou passar uma... Opa! Mas, repete porque a internet parou. Tá, então, assim, o dia que a gente se sente realmente cansado, acorda já assim, claro, de repente você não fez Feng Shui ainda no seu quarto, mas você levantou pesado, né? Usa um ônibus, usa um ônibus por uma hora, né? Você pode usar um ônibus no bolso, ou num anel, ou num colar, tá? Um ônibus vai limpar essa energia e você já volta ao normal também, tá? A minha Ana tem alguma pergunta pra ela sobre cristais? Dá sem microfone. Dá sem microfone. Deus. Ô, Deus! Oi! Não, Grazi, tranquila, como sempre, você esclarece muito. Olha o que eu tenho aqui no meu dedinho, não sei se dá pra ver. Olha aí, ó. Que lindo! Eu posso. Edu, tem alguma pergunta pra Grazi? Aproveita. Tá. Ô, Grazi, é assim, tem várias coisas dessa prosperidade, eu acho que é muito importante essa questão da energia, né? Mas o pensamento também é uma coisa que ajuda, não ajuda, assim também, mesmo perto de um cristal ou de alguma coisa que seja uma prosperidade, né? Principalmente, a gente tem que ter um pensamento positivo até mesmo pra passar essa possibilidade, essa, essa, essa positividade pro nosso ambiente pros nossos cristais, pro ambiente que a gente tá, pros móveis, porque tudo vai registrando, né? Todos os... Isso. Tudo é registrado, o que a gente pensa afeta diretamente o que tá na nossa volta, né? Grava tudo. Então, é muito importante, né? A gente ter um pensamento elevado. Agora, de repente, alguém tá ansioso, tá deprimido, tá triste. O que que a pessoa pode fazer? mesmo estando com a vibração um pouco densa, usa um ônibus, tá? Porque vai ajudar a pessoa a trocar o estado de consciência dela. Ela vai limpar e já vai procurar chegar num ponto, ou agora eu consigo pensar positivo, né? Ela volta, ela reergue, né? A frequência dela pra ajudá-la. Também é muito bom usar uma obsidiana negra, tá? por uma hora ou uma obsidiana flocos de neve. Vai ajudar a pessoa a limpar a negatividade dela, do pensamento, enfim. Gente, aproveitando o gancho agora, a Karen também vai falar sobre uma pedra agora. A Grava vai gostar. Inclusive, amanhã, nós vamos ter um curso gratuito lá em Lombar. Dessa pedra, depois você fala comigo ou quem quiser, pode entrar em contato com o telefone do Dorin, que vai ser às duas horas da tarde, amanhã, vai ser uma aula que o Carlos Toral é um espanhol que vai fazer. Vou aproveitar aqui que você tá aqui e vou te apresentar a Xungita. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não conheço pessoalmente. Deixa eu ver. Ela também é uma pedra preta, ela é vulcânica e ela é lá da Rússia. Aí, o que que acontece, Grava? Agora, com a 5G, que a gente sabe que é uma tecnologia muito nociva ao nosso organismo e já tá comprovado que isso também detona a questão ambiental da questão nossa, do nosso ambiente, né? A atmosfera, ela fica extremamente comprometida e vai acabar descascando o nosso campo áurico, né? E a gente sabe que as pedras têm o poder de fortalecer o nosso campo áurico, de limpar, de varrer, né? O que você tava falando, pra que a gente fique bem. Mas com a 5G, vai ser uma questão terrível, todo mundo vai ficar praticamente sem o seu campo áurico, a não ser as pessoas que já façam práticas de meditação, espiritualidade, né? Bons pensamentos, como o Edu falou. E aí, essa pedra, a chunguita, ela vai ser muito importante pra essa fase, porque ela reconstrói todo o campo áurico, ela blinda todo o teu sistema imunológico, pra que você fique bem, inclusive agora pra pandemia, ela é a pedra indicada pra gente usar na glândula timo, pra que a gente não se contamine com nenhuma bactéria, ela tem essa propriedade, né? Dizem que essa pedra, ela veio do espaço, ela foi parar lá na Rússia e naquelas, naquelas tempérias vulcânicas, né? Então, vou falar as propriedades dela pra galera que já conheceu. Aproveitando o gancho, como não tinha o que falar, então vou aproveitar aquela da chunguica, né? Vamos lá. Protege, limpa, melhora, regenera, neutraliza o ar, a água, o solo, o corpo físico, os corpos sutis e o corpo áurico. Elimina a carga de radiação eletromagnética, que é muito importante agora, proveniente de aparelhos eletrônicos, bem como ondas e antenas de telecomunicação. Possui propriedades antioxidantes, combate os radicais livres, então ela pode também ajudar você a não envelhecer mais. Harmoniza o metabolismo celular, aumenta a sua regeneração e resistência, aumento de atividade enzimática e troca de neurotransmissores. Melhora o sistema imunológico que eu já falei, se usada sobre a glândula atina. Restaura a aura, o campo eletromagnético pessoal e muito usada na água como elixir. Elimina impurezas, bactérias, toxinas, cloro, metais pesados e pesticidas, restaura propriedades saudáveis e naturais da água. Elimina a fadiga tanto do corpo quanto o mental e catalisa, filtra e restaura o que deveria estar no local, tanto no físico quanto no vibracionalmente. Além de não descarregar ou precisar de manutenção. Ela limpa e não precisa ser limpa como os cristais precisam ser limpos, e acontece com a maioria deles. Ela é anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, antimicrobiano, imunostimulante, anticâncer, anti-histamínico, proteção contra ionizadores e agente não ionizante. Ativa uma ampla variedade de problemas físicos como problemas cardíacos, alergias, doenças de pele, queda de cabelo, artrite, processo inflamatório, rejuvenescimento de pele, desbloqueio do chakra básico, promovendo enraizamento, trazendo mais segurança e equilíbrio emocional. Equilibra os corpos sutis, o etérico emocional mental, expande o campo áurico, aumenta a força e proteção e protege dos ataques negativos. Você sabe que as pedrinhas pretas, as negras, todas elas têm esse poder, elas conseguem fazer um escudo de proteção e elas conseguem limpar, como a Grazi falou, a maioria das pedrinhas pretas, né? Possui outra aplicação biomédica em radioterapia. Bom, ela tem muitas coisas, tá? Se não, eu vou ficar lendo aqui, a gente fez, eu e a Juju, a gente traduziu para o português, a Juju escreve melhor que eu, porque eu não sou muito boa para escrever, então a gente fez uma mini apostilinha da Xunguita e amanhã vai ter o curso gratuito do Carlos Torá, para quem quiser participar, eu que vou estar traduzindo, porque ele é espanhol, aí vocês falam aqui no telefone do TV Galáctica, tá? Enfim, eu aproveitei o gancho, então já dei minha deixa aqui. Gente, daqui a pouco eu volto para falar sobre Mãe Coanin com vocês, que amanhã é dia das mães e eu estou com várias mães aqui. Santa Sara, Mãe Coanin feita no Orgonite, uma cigana, que é a mamãe, uma loira, que é a Mãe Karen, todas as Marias, eu estou aqui, estou com Nossa Senhora Aparecida, então veio essa intuição de depois a gente fazer uma novena, para quem está em casa, então vou estar dando a dica como que faz. Vamos lá com o Edu, cadê o Edu? Edu? Estou aqui? Opa, não está aparecendo o filme mais, Edu. É que eu esbarrei aqui sem querer. Olha, gente, ao vivo é assim mesmo. Edu, tem uma pergunta sobre a Estúdita para a Karen. Liliane? A Liliane conta o que é da especialização. Bom, passa para... Bom, Adriana tem uma pergunta que a Karen acabou de citar agora? Não, está perfeito. Eu vou fazer o curso. Não, não, mãe, vocês vão olhar. Com certeza, eu estarei presente, Karen. Não, Adriana. Uma pergunta? Oi, gente. Oi lá. Estou com o Luís, não sei se sou eu, sou eu, estou com o Luís. Acho que é doado, estou com o Luís. Então, eu não conheço essa pedra. Só tem uma rústia, ela só tem na rústia, em uma região que eu não sei o nome. Ah, espera aí. Eu tenho na postura aqui, eu tenho o nome aqui da região. Já te falo já. Pode colocar água? Ela pode colocar dentro da água. Você sabe que aquela outra pedra, a turmalina negra, tem um controverso, que a gente fala que pode colocar dentro da água e que a gente fala que não pode. E a gente aqui no Brasil usa bastante a turmalina negra, bastante alicinada, de caminhão, porque onde tem electricidade, a gente usa muita alicinada. Você sabe que todo o fio que a gente encontra não é o fio. Não serve o suficiente da água para a água para a água. Não serve o mar. Não serve o suficiente. E é isso que faz mal para a gente. Eu sei disso que eu estudo a radioterapia, eu adoro muito a parte da geobiologia, que é o que a grave gosta, que tem muito a ver com o Feng Shui, que se a gente não tem uma casa em harmonia, é muito difícil a gente ter uma harmonia também, porque é onde a gente passa mais tempo, na casa, no escritório. E o Feng Shui que a Graça falou é excelente, as pedras atuam bem. Eu vou te falar de onde que ela veio. Ela veio da... Ah, eu não sei se eu vou conseguir falar isso aqui, Zazo Gins Koye, que é próximo ao Lago Onega. E o Kalistora, agora ele vai pegar umas pedras xinguitas mais potencializadas, porque parece que o cinturão ali daquela região vulcânica ficou ativa e elas ficam mais inteligentes quando isso acontece. Eu não sei o motivo. A gente sabe que todas as pedras vulcânicas que tem larvas, né, elas são excelentes para blindar o nosso campo. Então, é desse lugar. O que eu posso te falar é que no futuro, a xunguita, ela vai ser muito usada até dentro de hospitais para várias coisas. Então, ela vai valer mais caro que o ouro. Gente, agora vou deixar a Tânia aí dando a dica dela também, né? Vamos lá, Tânia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada, gratidão, gente, por essa oportunidade. Eu trabalho com numerologia cabalística, sou especialista em numerologia e a gente, como numerólogo, decifra, né, que é para os códigos alfanuméricos que estão no nome da pessoa, data de nascimento, né? E quando a gente faz isso, o universo é revelado, né? O trabalho é tudo focado em autoconhecimento e aí a gente consegue, né, saber o que a gente veio fazer aqui, quem somos nós, nossos dons, talentos, isso está tudo dentro dos números que estão ocultos dentro do nome da gente, né? e dentro desse cenário a ser vivido aqui, através do nosso nome, então existem os caminhos que a gente tem que seguir, que dão, né, como usar toda essa mochila de conhecimento que a gente vem quando nasce, né, com o nome e a data de nascimento. E aí, hoje, eu quero compartilhar com vocês que a numerologia cabalística oferece várias ferramentas de alinhamento que estão dentro do mapa numerológico cabalístico que é um estudo mais aprofundado, né? Geralmente, a gente precisa de um tempo maior para fazer isso. Mas o intuito aqui é tentar, já que está todo mundo em quarentena, todo mundo convivendo num grande big brother, né, então aqui eu quero deixar uma ferramenta que a gente trabalha dentro do estudo numerológico do nome, que vem de um cálculo que a gente tira do dia do nascimento das pessoas, né? Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente consegue também ver a personalidade, como aquela pessoa interage com a outra, né, o que faz essa pessoa feliz, o que faz essa pessoa triste, enfim, né? Tudo pode ser medido pela numerologia cabalística que é a base do trabalho que a gente faz que vem da cabala, né, dos 20 anos sagrados. Então, a gente, como eu falei aqui para vocês, né, para facilitar o convívio com as pessoas que a gente está dentro de casa agora, a gente está aí, acho que mais de um mês de quarentena, eu, particularmente, eu comecei dia 15 de março, né, então só saio para fazer o essencial e volto, e mesmo a gente muitos anos com uma pessoa, ou convivendo na casa, com a família, etc., é um convívio muito mais intenso que a gente está, né, hoje em dia. E aí a numerologia tem uma ferramenta interessante que a gente chama de número psíquico e o que que é isso, né, dentro desse estudo? É como a mente daquela pessoa funciona e como ela se comporta em determinados padrões, né, e isso é legal porque todo mundo que nasce num dia específico traz em si alguns dons de personalidade, né, de de como ela age, como ela pensa, e aí eu vou deixar aqui uma dica para vocês para saber um pouquinho como é que você é dentro da sua mente, né, como a sua mente se sente confortável, que a gente chama de número psíquico, e como é que você interage com a pessoa que está do teu lado ou com as outras pessoas. Isso é legal porque facilita um pouco do convívio, né, porque, assim, às vezes a gente está convivendo muito tempo junto, né, na quarentena, e às vezes coisinhas pequenas tiram a harmonia da casa, né, então a gente sabendo um pouquinho como a gente mesmo funciona em relação ao outro é bem interessante, né, e é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês para ajudar na facilidade, para facilitar o convívio nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia que a gente tem um desafio grande, né, em manter o nosso equilíbrio, manter a nossa energia, a gente sabe que está bem denso, né, então uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, mais uma dica, o nome da gente é um talismã, e ele se conecta com determinados padrões de energia quando é falado, mantrificado, né, isso não só o nome da gente, o nome de tudo que tem a nome, o nome do vírus, o nome de projetos, então a gente consegue pela numerologia identificar a vibração, o padrão de vibração daquele nome e o que ele reverbera para a vida da gente quando a gente fala, né, o que a gente se conecta e o que traz para a gente. Então uma dica que eu dou para vocês, né, principalmente nessa questão da televisão, né, que a gente só vê coisa muito ruim na televisão, tentem não ficar nessa conexão, né, não ficar com a televisão ligada direto, que vocês veem que a mídia fica batendo sempre no nome do bichinho lá e chama o bichinho, chama o bichinho e vai afetando o nosso sistema imunológico, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando deprimido e é isso que acontece, né. Então você quando fala o nome do causador aí da pandemia do bichinho, você está se conectando com esse número, né, com essa expressão que ele tem. E esse nome dele, eu até fiz uma live anterior para falar um pouquinho disso aqui na TV Galáctica, o nome do bichinho ele tem o padrão de transformação, o padrão da morte, né, então não vamos falar o nome, tá. Vamos tentar aí colocar apelidos nele para a gente não se conectar com esse padrão de energia que tem o nome dele. Mas voltando aqui nessa ferramenta que eu trouxe para vocês, o número psíquico, como a mente de cada um funciona, é claro que aqui não é aprofundado, é só uma ferramenta rápida, né, para vocês poderem usar no dia a dia de vocês, como é que a mente de cada um funciona e como é que você pode interagir com o outro e com você mesmo, né. Então, existe um padrão de comportamento para todas as pessoas que nascem no dia 1, no dia 10, no dia 19 e no dia 28. Depois eu passo para o Dorin para deixar escrito uma live, né, para vocês depois copinarem, mas é interessante. Então, todo mundo que nasceu nesse dia tem uma forma de ser, né, como eu falei para vocês, é genérico, a gente precisa estudar o mapa inteiro para poder aprofundar um pouco mais. Mas, geralmente, as pessoas que melhorou, Eleanor? O áudio, né, está meio ruim, veja se melhorou. Estou mais pertinho aqui do microfone. Então, vamos lá. Todo mundo que nasce no dia 1, dia 10, dia 19 e dia 28, a mente dessas pessoas funciona como uma mente mais de liderança, né, que gostam de liberdade. Então, geralmente, são pessoas que têm o ouvido sensível para a ordem, né, então, você tem que pedir por favor, com gentileza, né, eu até me incluo porque eu nasci no dia 1, né, então, assim, se você me pedir com muita delicadeza com a educação, a gente dá até a roupa, né, então, é um pouquinho de como a gente funciona, né, as pessoas que nasceram nesses dias. agora, as pessoas que nasceram no dia 2, dia 11, dia 20 e dia 29 de todo mês, né, são pessoas mais colaborativas, são pessoas que estão lá mais ajudando nas tarefas no dia a dia da casa, no dia a dia do trabalho, né, então, são pessoas que gostam de colaborar, né, as pessoas que nascem no dia 3, 12, 21 e dia 30 de cada mês, são aquelas pessoas que gostam mais do elogio, né, que gostam de estar mais no palco, que fazem as coisas e gostam de receber elogio, obrigada, gratidão, enfim, então, elas gostam, né, isso motiva essas pessoas. As pessoas que nasceram no dia 4, 13, 22 e 31 de todo mês, são pessoas que têm um senso crítico muito apurado, né, então, aquelas pessoas que ficam na picurinha, no detalhezinho, né, que gostam, às vezes, de ir lá na ferida do outro, né, então, é um tipo de comportamento que essas pessoas têm. As pessoas que nasceram no dia 5, 14 e 23 de qualquer mês, são pessoas mais versáteis, pessoas mais flexíveis, pessoas que gostam de novidades, pessoas mais criativas, né, então, eu até acho que é um pouco mais difícil essas pessoas ficarem um pouco em quarentena, né, porque há uma inquietude natural dentro da personalidade dessas pessoas. Aí é manter a criatividade a mil, né, para não cair na instabilidade, às vezes, emocional que pode vir, né. As pessoas que nasceram no dia 6, dia 15 e 24 de qualquer mês, são pessoas de bom relacionamento, pessoas bom de convívio, né, que escutam, que interagem. Já as pessoas que nasceram no dia 7, 16 e dia 25, são pessoas mais observadoras, pessoas mais silenciosas, né, pessoas que, às vezes, não gostam de muita conversa, mas são pessoas que estão sempre atentas no que está acontecendo à volta e muito analítica, né, uma mente muito analítica. Pessoas que nasceram no dia 8, 17 e dia 26, são pessoas mais reservadas, né, mais profundas, calmas, controlam mais as emoções, né, então, só fazer um jogo aqui de interação para vocês entenderem, depois eu deixo a tabela aqui para vocês copiarem, então, uma pessoa que nasceu no dia 1, por exemplo, que convive com uma outra pessoa que nasceu no dia 5, né, por exemplo, então, a pessoa do dia 1, ela é mais centrada, mais focada, geralmente, e o dia 5 é um pouco mais versátil, às vezes, um pouco mais bagunceiro, então, isso pode dar uma atrito na relação, né, quando a gente está convivendo há muito tempo junto, pode ter um pouquinho de atrito, né, nessa relação de convivência. então, o que que acontece? O jogo matemático é esse, né, saber como a pessoa que nasceu naquele dia tem uma mente, como ela funciona naquela mente, né, como ela se comporta, como você se comporta, e você sabendo disso, você equaliza toda essa relação e essa harmonia na casa, né, então, eu coloquei aqui para vocês uma parte de uma ferramenta, é claro que a numerologia é muito mais profunda do que isso, a gente consegue resolver o destino da pessoa, a missão, o dom, a gente analisa a assinatura, a outra dica que eu vou deixar para vocês aqui, gente, muito importante, uma das ferramentas que a gente trabalha para harmonizar a vida da pessoa como um todo é a assinatura, então, para a gente que é cabalista, a assinatura, ela funciona como um portal, na hora que você está assinando o seu nome, a sua assinatura, você não está assinando letras, você está assinando números que estão ocultos ali, dependendo da forma que você assina, você pode ou melhorar um quadro de vida que você já tem, ou ter uma vida mais amônica, ou atrair mais dificuldades para a vida da gente, é claro que nada é mágico, né, então, quando você vai fazer a sua assinatura cabalística no seu mapa numerológico cabalístico, você também tem que se reconhecer nesse trabalho, saber quem é você, focar, né, no que você tem de bom dentro de você, e trabalhar a parte não muito boa, né, porque a gente, a gente é bom, e a gente também tem a outra parte que não é tão boa, e a gente tem que trabalhar mais nessa parte, né, para poder toda essa questão funcionar da assinatura. Então, sendo um portal a assinatura da pessoa, o que eu dou de dica para vocês, se você assina rabiscado e legível, cuidado, né, então, você pode ter problemas de comunicação, de expressão, né, se você assina com cortes, letras cortadas na assinatura, cuidado, né, você pode estar cortando o seu padrão de prosperidade, de abundância, se você coloca ponto final na assinatura, você bloqueia o fluxo da assinatura, o fluxo de prosperidade, né, cuidado. Então, o que a gente dá de dica aqui para vocês? Para quem quer fazer o trabalho, para quem não queira, né, que não dê para fazer, mas o que que a gente aconselha aqui? Assine o seu nome de forma legível, né, pelo menos você vai estar atraindo o seu padrão vibratório original, a sua essência, que é a sua alma, e você não está dificultando um cenário de vida para você, né. A gente aqui no Brasil tem o hábito, eu, dentro do meu trabalho, eu vejo muita assinatura irregular, né, quase 100% das assinaturas a gente tem que mexer e ajudar a pessoa a harmonizar a assinatura, mas porque a assinatura é algo íntimo, né, gente, então no momento que você está assinando, você está colocando no papel, tudo que você está sentindo de dentro para fora, isso a gente consegue ir no trabalho e fazer os augustes, então fica uma dica para você, para vocês todos que estão aqui, cuidado, cuidado da forma que vocês assinam, tá, deixe essa assinatura legível, pelo menos, e não coloque corte, ponto, tá, então foi uma dica que a gente tem aqui dentro do que a gente faz de trabalho, gratidão. o Edu, sem imagem, Edu, o Grazi, alguma coisa? Oi? Está sem áudio, Grazi. Oi? está fazendo o nome. Oi? Oi, Edu, Oi, Edu. Pronto. Grazi, boa pergunta. E quanto algo, quando a gente usa três pontinhos, Tânia, no final da assinatura, implica em algo? Não é só um ponto final, mas três pontinhos. Então, Grazi, eu tenho muito, algum, né, quem faz isso muito é a Marçomaria, né, os Marçons usam isso, mas tem todo o processo iniciático para fazer isso, né, se você não é, né, não sugere não usar, né, porque você não tem um processo iniciático ou um motivo para fazer isso, né, às vezes as pessoas acham que assinando três pontinhos vai atrair as questões de prosperidade, etc, e não. Às vezes você pode estar negando três vezes o seu canal de abundância na hora que você põe bom ou mal. Então, se você não tem esse processo iniciático, né, esse motivo para botar os três pontos, tá? Sim. É sensacional a nossa nós estudamos nas escolas iniciáticas e aí às vezes as pessoas veem, né, o pai assinar, o avô, ah, meu avô era ordem x, 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 né, e aí os filhos vão repetindo, né, mesmo sem ser iniciado, né, muito importante, muito importante para fazer isso. Oi? Tem todo um processo iniciático para fazer isso. Claro. Eu já fiz mapa de pessoas que tinham esse processo iniciático, a gente cruza uma assinatura, mas a gente não mostra no padrão dos três pontos, porque ele tem um motivo, né? Claro. Porque senão você fica assinando coisas que você acha que vai fazer bem e pelo contrário, né? Verdade. A pessoa abre o portal dela sem saber, né, o que vai entrar também, né? Exatamente. No momento que você está assinando, você está abrindo um portal. É esse mesmo sentido, viu, Graça? Você não sabe o que você está trazendo, né? É. Muito, muito boa essa, 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 essa dica, essa informação de poder, né, para as pessoas realmente corrigir, né, e principalmente procurar um profissional numerólogo antes de, de escolher uma assinatura ou até mesmo trocar a sua assinatura que de repente está aí um portal aberto que a pessoa não prospera, que a pessoa não anda, né? A pessoa fica procrastinando e rodando em diversas áreas da vida, né? Isso, tem algumas assinaturas que são, assim, que são enrotadas, né? A pessoa fica dando aquela volta, aquela volta, a pessoa não resolve, né? Ah, tem uma pergunta do Fabiola Rorato aqui. Fabiola, obrigada. Como é que faz a assinatura com os nomes que eu tenho, que eu tenho, por exemplo? Olha, meu nome de assinatura, gente, é Tatiana, eu uso tênia por causa da numerologia, que é projetado pela numerologia. Mas quando você assina, eu assino, eu assino, eu vou fazer assim, ó, sabe? Eu só assinar para ela ver, quer ver? Porque você não pode contar o quê, porque ele fica como uma cruz, um patrício, um patrício. Então quando você assina o teu cortado no meio, você tem que assinar assim, ó, imagina o teu outro aqui, né, você corta em cima, né? Não corta no meio, o teu, você corta assim. O F é a mesma coisa, mas você não pode ficar cortando as letras, né? Ela vai falar com você, a senhora tem. É, mas você vai. Vai fazer o curso, aí ela fala com você e a Karen também, beijo, um grande beijo de coração. Então é isso, a assinatura é um portal, né? Um poderoso portal. Você não sabe o que você está trazendo para a tua vida da forma que você está assinando, né? E tem mais uma pergunta agora também aqui. Tamir, Angela, Angela, bem-vinda, Angela. Tamiris, ela explicou que colocando no ponto final você bloqueia o seu fluxo de prosperidade. Bom, quando a gente fala prosperidade, gente, aqui o aspecto é bem mais amplo. Eu não estou falando de dinheiro, especificamente. Eu estou falando de você ser feliz com você mesmo, né? Ajustar você como ser humano, você saber se conhecer quem você é e aí as outras áreas da sua vida vão se harmonizar, né? Então, se algum numerólogo falar para você que vai mudar a assinatura, que vocês vão ficar ricos, vocês saem correndo porque não é assim que funciona. alguém que está querendo realmente pegar o seu dinheiro, tá, gente? É essa... Eu fico maluca com coisas que eu vejo na internet, canais de numerólogos assim com milhares de seguidores, aí você entra no canal e escuta aquela pessoa falando e você fala não é possível, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado porque o nome de vocês é sagrado, né? Tem toda uma ancestralidade, tem toda uma questão de eu ter passado ali no teu nome, né? Então, tem que tomar muito cuidado para quem vocês vão entregar o sagrado de vocês. É assim que a gente enxerga, né? Dentro do trabalho, né? A assinatura também é sagrada porque você está fazendo de forma intuitiva, né? Então, a gente mesmo assim, a gente tem que pensar muito antes de mudar a assinatura para poder deixar a pessoa mais confortável, né? A gente tem a família que é muito diferente. Bom, a família que eu te dou, eu assino que eu botei assim, né? Assim, cortado em cima, não no meio. Para você não chamar sacrifícios. Gente, olha que legal, o Edu voltou aí, ó. Edu, olha uma pergunta para a Tânia. Aquela hora, acho que deu algum problema aqui no áudio. Ô, Tânia, me fala uma coisa, né? Eu até acredito um pouco nessas coisas, tem pessoas que às vezes, mas eu acho que é a base da fé, claro, essas coisas. Existe alguma coisa que tenha a ver com signos? Porque às vezes as pessoas falam que o signos de escorpião é bravo. Tem a ver com signos também, o comportamento da pessoa? A gente trabalha... Desculpa, a gente... Desculpa, termina a pergunta. Eu vou pensar aqui. Tem a ver... Os signos têm a ver com o comportamento das pessoas? Porque falam assim, por exemplo, o signo de peixe é muito sentimental. Eu sou de signo de peixe. Você acha que os signos têm a ver com o comportamento da pessoa? A forma de pensar? Tem, porque astrologia e numerologia são ciências muito milenares e assim, muito verdadeiras, né? Então, a gente trabalha com planetas e a gente trabalha com arcano, números, né? Sim. Então, não há uma... Há muita coincidência, porque é claro que não é, mas há muita ressonância no mapa numerológico com o cabalístico. Quando é bem feito, sim, eles batem muito, né? Assim, tudo. Só que aqui a área, por exemplo, eu tenho... Eu sou pisciana também, mas eu tenho uma... O meu... Como é que fala? Esqueci o nome, gente, agora. É coisa de pisciana, né? Piscianos dão uma voada, assim, às vezes. Sim. Ascendente. Ascendente e aquário, né? Eu identifico isso no meu mapa numerológico. Eu nasci no dia 1, né? No destino 8, no destino 8 eu consigo ver que eu sou... Que tem essa característica de peixes também. E na minha impressão, né? O número de impressão que são os lugares e o meu nome dá ao meu ascendente. Mas isso varia de pessoa para pessoa, não é uma regra na numerologia que determinadas áreas do seu mapa vai com o mapa numerológico, né? Mas, assim, as informações são super, mas muito parecidas, porque são duas ciências que falam da mesma coisa, do autoconhecimento, quem é você, como é que você vai conduzir a sua vida. Só que a gente tem uma análise diferente, porque a gente trabalha com números e a gente trabalha com planetas, né? Com planetas. Perfeito. Né? É isso daí. que perguntou da Lúcia. Ah, não respondeu sobre a rúbrica? O que é o Naira por isso? O Zé Naira, sobre rúbrica, a gente trata com a assinatura também. Na hora que você faz a rúbrica, você tem uma letra oculta ali que você está assinando, né? Geralmente, a rúbrica é elegível, então a gente tenta também no trabalho fazer uma rúbrica elegível para poder ajudar a pessoa, né? Então, legal. Mais alguém pergunta? Por exemplo. Mais uma aqui, ó. Não, eu ainda tenho que ter, eu acho que eu estava falando. Gente, então, Eduardo, agora eu vou deixar o Eduardo dar a dica dele, né? Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Para a Tânia? Eu estou bem, obrigada, Tânia. Tânia, eu acho que estou. Só cuidar para não cortar a rúbrica também, né? Fazer ela desenhada, mas não usar cortes, né? É, a gente não usa corte em assinatura em rúbrica, não use voltas, nem assinatura, nem na rúbrica, não use pontos, não use assinatura, nem na rúbrica, só use em pontos, nos três pontos, como a Graves falou, você tem um processo insiático, né? Se for um processo, e aí sim, se não, não, não tem sentido e você pode estar bloqueando alguns dos caminhos, entendeu? Ótimo, obrigada. Gente, vou deixar a Eduarda agora dar uma dica para a gente aí. Clica nele. Bom, dica em relação a tudo que foi falado de vibração que vocês estão dizendo? Uma coisa. você pode falar em energia e outra coisa, você dentro da sua casa como pesquisador de ufologia, tem muitos pesquisadores que estão escutando nesse momento, você poderia dar dicas de site às pessoas procurarem, porque as pessoas ficam preocupadas com essas coisas que nem do navio, a nave lá perto do navio, vamos dizer, de tudo isso que está acontecendo que a gente estava vendo sobre os atores, sobre as crianças, você pode dar dicas o que é nave, o que é terceiro grau também, o pessoal não sabe. Faz assim, sempre quando você fala comigo, olha, você sabe o que está acontecendo? Daí você começa a falar, conta qualquer coisa. Eu acho que as pessoas têm que pensar que nós não estamos sozinhos neste mundo, né? Que talvez existam outros mundos, outros planetas, né? Vamos pegar algumas coisas aí dos anos 70 no programa Pinga Fogo, onde Chico Xavier falou ao vivo na antiga TV Tupi que existe outros sistemas solares, existe outros mundos, Kardec falou principalmente na década dos anos 50, enfim, muita coisa que podemos comparar naquela época. na visão de Allan Kardec existe outros mundos. Então, é isso, é o que a autologia vai retratar. Seria muito importante a gente dizer, é claro, né? Enfim, geralmente nós estamos numa sociedade que nem todo mundo acredita que existem seres de outros planetas. Isso é importante a gente dizer, enfim. E vai de muitas coisas aí, né? Uma pessoa também fala que no astral acaba vendo muitas coisas aí de outros mundos, enfim. essa na parte da urologia e espiritualidade tem a questão dos extrafísicos ou ultrafísicos onde se materializam, isso é importante a gente dizer. Enfim, né? Então, seria mais isso que nós podemos dizer. Enfim, alguma pergunta ou relação a isso? Eduardo, conta para a gente uma fonte que você possa passar para todos os inscritos no canal, para quem está assistindo a live agora, que realmente a gente pode assim, um site com informações reais, verdadeiras, né? Que até você acessa para o seu trabalho, para as suas pesquisas, para a gente poder expandir a consciência. Qual é um site que a gente possa realmente acessar e ali vamos ter evidências reais dos nossos irmãos das estrelas? Ah, olha, na verdade, tudo que você for pegar no YouTube vai ter certas informações, né? Desde palestra, para ter todo esse acesso, existem muitas coisas, né? Principalmente grupos de revistas, se a gente for observar, livro, principalmente, livro, principalmente, ajuda bastante, né? Em vários aspectos aí. Certo. Alguém mais? Edu, sinta um livro bom para a galera conhecer. Quem quer começar a conhecer de ufologia, você conhece algum? Pode ser Os Deuses Astronautas. Muito bom. Pode começar além do esse. Aí, o Celso já perguntou. O Celso está perguntando se você já teve alguma experiência em relação a extraterrestre. Você viu algo no céu? Alguma coisa desse tipo? Bom, não, eu nunca vi nada no céu em relação a isso daí. Na verdade, como eu tinha falado na primeira live com a Armin, com o Dorin, isso aí já é uma coisa que estava no destino. Começando com o filme E.T., depois daquela imagem do Fantástico em 1987, onde eles desenham o Grey, né? É aquela criatura que é cabestudo, tem olhos pretos, e ele acaba fazendo um movimento lá onde atravessa a cama. Aí, com 11 anos, eu falei, nossa, então foi tudo isso. e, na verdade, assim, o que eu acabei entrando na ufologia, porque o meu colega de trabalho... Não, pode para eles abrirem, eles abrem. Abrem para mim? Todos. Abrem para mim o portão, os dois? Desculpa, pessoal, está chegando gente, chegou gente aqui, eu esqueci. Ah, sim, eu dei essa parada por causa que eu vi, né? Saindo aí. Olha que legal, eu vi o Fábio e o Alexandre, ele deu uma dica de um livro aí, pessoal. É, o livro de Rosa, ele deu a dica aí. Tá? Então, aí, voltando ao assunto do rapaz aí, eu, na verdade, eu acabei me envolvendo na ufologia por causa de um amigo que me convidou para um site no Facebook, só falava de ufologia, tá? E aí, teve um número de um rapaz pô, você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp? Aí, por isso que eu acabei me aprofundando em ufologia, através desse primeiro grupo de WhatsApp que eu entrei. Qual a TV que a gente tem? Porque está passando um seriado que ele é o ícone da ufologia, que é o livro azul, né? O Blue Book. Tá na... Como é que é? É no Nau? No Nau, tá no Nau. No Nau. E está grátis, está grátis, a gente vai apagar. Está gratuito. Então, para quem quer conhecer um pouco das primeiras histórias, assiste que vale a pena. Porque começou a ter o Full Fighter, né? O Eduardo, em 1948, na Segunda Guerra Mundial, não foi? Ou começou antes? Não, antes tem, logo, os deuses astronautas. Mas que as pessoas começaram a conhecer sobre naves, extraterrestres, vidas em outros planetas, foi nessa época. sim. Aí é legal. Eduardo, você sabe que a gente está aqui com uma... Só tem comandante aqui, né? A comandante da frota... Da frota dos prateados, a nossa comandante que está ali, quietinha ali, ó, a dona Adriana, a dona comandante ali, a Tânia, a comandante Karen aqui, ó, está todo mundo aqui. Menos eu, eu sou terra, meu negócio é interterreno. E aí? Grazi? Faz uma pergunta para a Grazi aí, senão, você não é um pesquisador? Fala com ela que você vai ver, essa mulher, ela responde sobre a frota prateada. Manda a bala, pergunta o contato dela. Vai aí, Eduardo, tua chance aí, ó. Entrevista nós todos aí. A Adriana, a Adriana foi contatada já? Adriana, quer saber, me procura. Adriana? Quem você referiu, o Domingos? Eu contatava todo dia. Aí, tá vendo? Tá respondendo já. Conta o seu contato para ele, Adriana. Ah, aqui, na minha região, quem é do Jabaquara aqui, vê algumas coisinhas no céu, as luzinhas piscando, aí uns falam que é avião, mas a gente sabe que não é avião, tem muita diferença, né? Avião não fica assim, né, gente? Não, avião fica bonitinho, essas luzinhas ficam assim, fazendo assim, 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 assim. E na minha live de baralho cigano, eu tava jogando, quando eu olhei pra cima da minha casa, assim, apareceu duas luzes, assim, ficou dois olhinhos, assim, em cima de mim, assim, ó. aí eu até mandei uma foto pra gente no grupo, assim, né? Eu falei, meu Deus, eu tô sendo observada, eu tô jogando baralho cigano, gente, calma, né? Mas aqui, assim, a gente vê algumas coisas diferentes. Fora esses barulhos, né, que a galera tá reclamando bastante, né? Eu acredito que tenha muito com a tecnologia, né? Como o Eduardo falou, a gente não contata só os seres espirituais, né? Aliás, eu acho que essa turma aqui, né? Ela já é, faz parte desse contato extra, né? Que vem de outra dimensão, né? Então, a gente é contatado todos os dias, né? Pelo menos, a gente fica meio maluquinho, né? Pros outros, mas tá tudo certo, eu já acostumei com a minha maluquice, o que importa é que a gente percebe que esses contatos estão crescendo, né? A gente escuta mais relatos, né? E se sente mais pertencente, né? Não acha que é uma única maluca da Terra, né? Mas quando a gente fala do extra, né? Do que tá fora, eu acho que é sempre bom a gente trazer esclarecimento, porque tem gente que ainda leva isso pra um lado um pouco negativo, né? Mas que eu sei que essa galera tá aqui pra ajudar a gente a passar por essa fase, tá sim, viu? Então, os meus contatos, os meus contatos, pelo menos, Eduardo, foram muito positivos, né? Não vi assim, né? Vi transitando no céu, né? Mas, frente a frente, assim, só um sonho. Posso fazer uma pergunta pra a minha e pra Grazi? Ô, Grazi, tem uma pergunta aqui pra você, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Aí, essa. Aí. Qual mandante? Conta. Ah, o comandante da frota prateada é o comandante Heron. é o comandante Heron? Que planeta que o Heron é? Que planeta que o Heron é? Do comando prateado? Jufra. Aonde fica isso? Fica em outra constelação, que não é visível aqui na nossa esfera, na constelação de Jufra. É um planeta não é muito grande, mas é um planeta de, ah, e está nos altos planos, em outra galáctica. E eles estão ajudando o projeto Terra. Somos de várias raças e origens, das mais diferentes, inimagináveis, que até canais não acessam. Tem muitas raças em outras galáctias diferentes, claro, cada um com o seu biotipo, sua origem, e com outros nomes, com outros planetas ainda, que nem o Jufra, que é desconhecido, seres que já habitaram aqui na Terra e estão agora trabalhando. Então, assim, o André Queeron é uma consciência de luz, eles se apresentam, eles têm uma forma como se apresentam, mas é uma consciência iluminada e temos diversas raças trabalhando junto aqui no projeto, então nós temos os felinos de Sírio que trabalham comigo, nós temos Blue Avians e Cercóides, nós temos Assyrianos, Venusianos, várias raças diferentes trabalhando no projeto, junto ao comando maior, a luz que mais brilha, que é o comando arco, então todos trabalham em conjunto, e quem é a luz, a frequência, a consciência que está junto aos outros consuntos, mas que está cuidando, derrubando, na verdade é assim, não tem o chefe, sabe, é diferente, aqui a gente tem essa hierarquia, mas a gente trabalha em conjunto e todos têm a sua importância igualmente, não tem hierarquia, então o comandante que realmente só ajuda a reunir todas as frotas, a passar, olha, agora nós vamos fazer tal ação, tal ação, mas é tudo decidido em conjunto, não tem, ele não se comporta, ele é puro amor, não se comporta assim, hierarquicamente comandando, delegando dessa forma que a gente tem aqui na Terra, que nós estamos ainda muito, enfim, na 3D a gente tem hierarquia, e esses seres eles não funcionam em hierarquia, é um conjunto só, então é incrível o trabalho deles aqui com a gente nesse processo, e eles sempre falam, boot em autoconhecimento, vamos despertar, vamos sair, gente, vamos cuidar o que a gente acessa, se é real, se não é, e outra coisa, colocar nossa dignidade em ação, temos poderes incríveis, eu sempre falo isso, nós somos responsáveis pela nossa caminhada aqui, coloquem ação pensoriais, trabalhem, expandam, abram pinhal, coronaram, saibam o que vocês estão fazendo aqui, para parar de repetir, e o meu trabalho em particular é levar esse autoconhecimento, é levar a ser de livros, é explicar, é ensinar, é orientar, é ancorar a pessoa para que ela faça o seu voo, né, ela tem que se libertar até vou indicar aqui um livro, não sei se eu posso indicar, o povo azul, a lei do compartilhamento do nosso querido amigo Carlos Torres, inclusive, nós estamos na era do compartilhamento e todas essas crises que tem de diversas formas, né, pelo ar, pela terra, pelo mar, que atribula e façam que a gente procure ser mais solidário, que a gente reveja nossos comportamentos, mesmo que seja na dor, mas assim a gente grande, né, consciente, é muito fácil, a gente está profundamente mergulhado nessa vida. O que é essa era do compartilhamento? Essas crises, sabe, o humano desabroche dentro dele o poder de apoiar, de se unir, poder ser solidário, trabalhar o amor que tem dentro de si, de se doar para o outro, né, então, essa lei já começou há muito tempo, ela já começou desde lá daquela crise de 2014, que mudou totalmente a estrutura e forma de trabalho. Foram criados diversos tipos de trabalho a partir disso, né, você junta uma empresa para outro, um ambiente onde todo mundo trabalha junto, né, e agora com o processo que a gente está vivendo agora, olha, tantas reações solidárias que a gente tem visto, mesmo dentro de casa. Então, é um novo estado de consciência que precisa ser trabalhado. Edu, eu já tenho pergunta aqui, ó, o que você acha dos greys? Ah, os greys, eu acho que tem tudo uma lei de uma hierarquia interplanetária, eu acho, é difícil, às vezes, tem pessoas, ah, eles são negativos, mas é difícil às vezes saber, porque o caso daquela família que tinha um fusquinha, foi abduzido na fazenda, onde foi o pai, a mãe, a neta, a amiga, aí depois eles voltaram novamente para o carro, parece que eles foram todos chipados, foram ao vivo em uma televisão, e é difícil às vezes falar, pode ser que tenha mal intenção, talvez, nem sempre, mas é difícil saber se são sempre ruins, ou a ufologia pode acreditar que uma parte, mais de 70% dos greys são ruins, nem sempre dá para ter esse papel, saber sempre, então é isso que eu acho, e aquilo, às vezes, a preocupação com as genéticas, na mulher pega o óvulo para fazer o híbrido, dos homens o cem, geralmente, que talvez eles põem aquela tecnologia para a pessoa esquecer como voltar para casa, para não saber como que foi essa cirurgia, enfim, né? Edu, pessoal, essa pergunta é para todo mundo, os reptilianos estão envolvidos nessa agenda planetária? Vamos lá, gente, quem começa aí? Vamos começar, vamos por ordem, vai, Karen, aí depois vai Edu, depois vai a Grace, depois vai a Tânia, depois vai a Adriana, pronto? Eu vou te falar com você, eu recebi uma informação top, tá? É um trabalho novo que está entrando no planeta e eu vou te passar a informação para você ajudar teus alunos também. Bom, gente, eu sou a preconceituosa da galera, porque eu não gosto de reptiliano, eu não acredito que eles conseguem se regenerar agora, num quadrante agora, né, aqui na 3D, porque são eles responsáveis por toda essa questão negativa que a gente está vivendo, né, porque são eles que comandam esse mundo, a Matrix, tanto eles como os draconianos, quando eu falo de draconianos, é bem específico porque o planeta Draco tem a Quanin, né, a Quaninha de Draco e ela é uma sátiva da compaixão e de quebrar os carmas coletivos, né, do Lupin, mas quando eu falo dos draconianos, eu acho que nem são do planeta Draco, eles são aqueles seres que parecem dragões mesmo, né, misturado com jacaré, eu não gosto dessa galera, mas dizem que eles tem uma galera que está em evolução, sabe aquela coisa? Eu sou preconceituosa, não gosto, essa é a minha opinião. Edu? Ah, os reptilianos, às vezes eu acabo estudando só para saber sua hierarquia, eu acho que é importante a gente saber disso, uma boa parte eu acredito que são maus, são todos maus. Tem aquela teoria que essa tribo africana viu alguns e parece que eles eram bons, mas muita gente acaba dizendo que tem alguns reptilianos bonzinhos aí, por aí, né. Aí vamos pegar aquelas três teorias de reptilianos, né, se teve aquela guerra de 800 mil anos mesmo, com players, os sírios, com os reptilianos, aí alguns fugiram para baixo da Terra, outros fugiram novamente para as galáxias, tá, e tem aquela treoria também do reptiliano 3D, onde vai incomodar algumas mulheres em casa, né, mais de duas horas da manhã. Então tem todas essas partes aí, mas eles não são nada bonzinhos, são nada bonzinhos, uma boa parte, mas tem uns que foram para a luz, né, mas não são todos. E realmente, por algumas pesquisas que às vezes não falam na ufologia aí, por outros que já revelaram em palestras, pode ser que alguns estão mesmo embaixo de caverna. Essa teoria, será que eles viram mesmo embaixo de caverna? Pode ser que seja verdade. Eu acho. Isso tira até aquele programa ali, em Níde, na Dom Passado, tem gente que às vezes critica, mas algumas coisas tem um porém de verdade que sim. Eu acredito que sim. Eu tenho até um certo respeito até por todos aqueles especialistas e ufólogos do programa, né, e o mais conhecido que já veio aqui no Brasil, que eu sou muito fã, é o Jorge. É aquele, tudo é ET, tudo é energia. Eu, na verdade, assim, gente, de todos que eu tenho uma certa simpatia, embora a gente não tenha tantas provas, acredito que eles devem existir, é o Sirius, né? Eles têm uma alta tecnologia, enfim, parece que eles são genicistas também, e a gente tem que levar em consideração que não foi só os Anunax, que fez a raça humana, outros seres fizeram também, os homossapos, que somos nós, né? Bom, Grazi, você tem que falar dos reptilianos. É, assim como toda a escala, né, que só se sobe, não se desce, tem uns que ficam estagnados um tempo, né, que nem muito, muito, muito humano aqui na Terra, que estão repetindo na roda de samsara milênios, porque não se melhora de jeito nenhum. Então, tem os reptilianos que incomodam, mas tem uns que já acenderam, que se transmutaram, que foram para a unicidade, tá? E que trabalham em Projeto Terra ajudando a gente. Então, é isso que eu tenho para contribuir. Dânia? Olha, gente, eu não consigo entender um pouco, eu tenho uma mente mais científica por causa da numerologia, mas eu gosto muito desse assunto, me chamou muita atenção. Eu sei que a gente não está aqui sozinho, óbvio, mas eu corroboro com a Cario aí. eu acho que pelo pouco que eu estudei, não sou muito profunda, mas eu adoro esses assuntos também, eu também acho que os reptilianos não são essa classe boa vinha, não, que vem aqui dominar a tecnologia por uso do mal mesmo, né? Aí, nesse sentido, eu sou cara em 100%. Também acho que não são seres que estão aqui para ajudar, pelo contrário, né? Estão aqui para exaurir mesmo o planeta e infiltrado em toda a ordem que estão nessas ordens, né? Que a gente está vendo aí do controle do planeta. Mas está acabando, daqui a pouco já tem mais, né? Está acabando o tempo. Deixa eu lá. Adriana? Ah, eu não tenho um conceito muito assim definido porque eu nunca encontrei com um, pelo menos não que eu tenha visto, né? Ah, gente, eu acredito muito que tudo evolua, né? Tudo evolua. Deus não fez um universo só para um planetinha, né? Temos aí várias galáxias. Então, todos buscam uma certa forma evoluir, né? E eu acredito dessa coisa do bem e do mal, né? Às vezes a gente aprende na dor e desperta no amor, né? Então, eu acredito que até esses carinha aí que se for meio parecido com lagartixa, nós não vai conversar muito não, viu? Nós não vai conversar muito não. E eles devem ter um propósito, né? Eu sempre acredito em propósitos, né? Mesmo que desperte através de dor, né? De medo, de controle, né? Eu sempre vou para o lado positivo. Como a gente, o nosso propósito aqui era falar de alto astral, né? Eu acredito que todo conceito sempre evolua, tudo evolua, né? Mas, infelizmente, alguns de nós, né? Não só eles, né? Como nós também. só aprendemos na hora em que está tomando uma tarricada, né? Então, eu não consigo definir assim, porque eu nunca encontrei com um, mas se ele for meio aspecto de lagartixa, jacaré, a gente não vai se ver não, viu? Esse é o aspecto do bichinho, do bichinho. Agora a minha opinião. Gente, eu enxergo normal, falo para vocês, olha, eu não vi nenhum reptiliano quase do bem, não achei ainda. Inclusive, os intraterrenos, às vezes as pessoas falam, ah, tem intraterreno ruim. Tudo bem, tem. Mas muitos são reptilianos. E uma das coisas que fica chato é que os reptilianos, eles ficam atrapalhando o sono das pessoas junto com os dragonianos. Os dragonianos, para mim, eles estão até superando os reptilianos de maldade. Porque eles entram no nosso sonho, se passam por pessoas que nós amamos, amigos, né? Fazendo uma projeção, né? Uma projeção se passando pela pessoa. Eu mesmo, outro dia, eu estava brigando com meu pai que faleceu, vai fazer quase 10 anos. E aí, eu tenho um guardião muito forte que falou assim, não, não é seu pai, isso aí é um dragoniano. Aí, eu olhei do lado da minha cama e tinha um reptiliano. Eu falei, meu Deus, eu fui para o sítio, então você sente aquela energia dos intraterrenos, mas de repente você sente uma energia pesada e quando você olha, é reptiliano. normalmente tem cabeça de jacaré ou senão eles simplesmente são sem aquele queixo comprido, sem aquele bico. Então, eu não vi tanto os baixos quanto os altos, quanto os verdes bem clarinhos, quanto o verde musgo, não vi nenhum bem. Uma época, eu lembro que eu pedi, eu até tenho essa fotografia que pergunta, eu falei, faz aquelas fotos espíritas, como é que é? Espíritas, como é que é? Psicografia? Não, que escreve, que ela desenha... É psicografia. Psicografia, eu falei, escreve. Aí ela falou assim, olha, tem, ela fez, como eu trabalho também com os felinos, né, antes de conhecer a Karen, ela fez esse desenho para mim. Aí, do lado, ela falou, olha, tem um reptiliano pedindo ajuda porque ele quer se melhorar, ele não quer se misturar com os outros que são do mal. Então, como a Adriana falou, eu tive o prazer de conhecer um reptiliano, tá? Não, nunca mais ouvi, mas ele, naquele dia, a menina escrevendo, ela falou, ele está pedindo ajuda. Aí, eu pedi, eu pedi ajuda para Deus na época que eu não sabia o que era extraterrestre, o que não era. Aí, simplesmente, ela falou, não, vieram ajudar ele. Então, quer dizer, todo mundo tem uma chance. Eu acho que, por mais que seja um reptiliano, dragoniano, cetóide, seja o que for, eu acho que sempre vai ter um do bem. Mas, no momento atual, eles são hostis. É, mas, eu estou falando um, né, eu estou falando um. Foi o que eu, eu senti. Gente, eu, eu vou dar minha dica da mãe com a Ani. Não, deixa a Adriana falar. Não, a Adriana, ela vai encerrar. Ah, tá. A Adriana, é isso, Grazi? Isso. Então, eu vou, gente, eu vou vir aqui, que eu vou dar a dica pra vocês, é, Adriana, volta aí. Nesse momento que a gente está vivendo agora, gente, especialmente amanhã, dia das mães, uma coisa maravilhosa pra você, que está aí brigando com o seu marido, brigando com a sua família, simplesmente não conseguindo entender, pedindo ajuda pras pessoas que estão no hospital, que muitos de vocês estão dentro da sua casa, nem pensando às vezes em vocês, mas sim se entregar totalmente às pessoas que estão necessitando. Alguns de vocês que estão chorando por pessoas que não estão do seu lado, minha mãe vai fazer nove anos, minha mãe faleceu no dia 12 de maio, vai fazer agora nove anos que ela faleceu, então, eu falo pra vocês, nada melhor do que a gente pensar na mãe Kuan Yin, fazer uma novena pra ela, pedir muita energia pra ela poder proteger cada um de vocês, ela vem trazendo pra mim, especialmente, que eu trabalho com a energia dos abortados, trabalho com a energia também da magia alquímica, e eu peço ajuda pra ela, peço ajuda pra todos, inclusive nessas turbulências dentro da nossa casa, por que a turbulência? Porque nós ficamos muito ligados à televisão, e a televisão, além dela empinotizar você, algumas coisas fazem você ficar ao contrário, aquilo que é pra você pensar positivo, você pensa negativo, então, hoje, temos que ter um pensamento firme, não vamos nunca pegar nenhum vírus, não vamos nos separar do marido, da esposa, nossos filhos vão ser maravilhosos, então, temos que realmente acreditar que podemos fazer um mundo melhor, tudo só depende de vocês, como salvar o nosso Brasil? Com as frequências altas, com as energias altas, acreditando muito na magia das mães, porque você vê uma coisa maravilhosa, muitas mães, o filho tá doente, o filho tá preso, o filho fez coisa errada, ela nunca perde a fé, ela nunca fala mal do seu filho, então, nunca, nós, devemos ser mães, os pais que são mães, nós que somos mães, todos os dias, e pais todos os dias, pois, todo dia é dia das mães, então, nós temos que pegar esse exemplo de mãe, e ser mãe dos nossos amigos, ser mãe da nossa esposa, dos nossos animais, dos nossos amigos aqui, que estão reunindo, esse povo lindo, esse povo maravilhoso, vários terapeutas, nós temos aqui o Eduardo, gente, que é a segunda live dele ao vivo, e ele vai ser um apresentador maravilhoso de ufologia, olha, é assim, nunca a gente deve perder nossos sonhos, deixar nossos sonhos pra trás, pra quê? Seja quem você é, não importa, você vê, às vezes eu falo errado, às vezes eu falo certo, mas tá tudo certo, por quê? Porque eu me amo do jeito que eu sou, eu gosto do jeito que eu sou, eu chamo as pessoas, pra virem aqui, passar, cada dia, uma energia maravilhosa pra vocês, e eu vou passar, essa energia de mãe com a Ninh, junto com vocês todos agora, junto com a minha esposa maravilhosa, junto com esse povo, que tá todo mundo aqui reunido comigo, olha só, quantas pessoas bonitas, vamos lá, vamos ver se eu vou enxergar, né? E, vamos lá, eu me refugio na luz de Kuan Yin, saudações a Kuan Yin, e a mais compassiva misericórdia, é como é que é aqui? É Budsatva. 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 Agora, vamos lá, eu, vocês digam o seu nome, e invoco agora, a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, o Espírito Santo, meu Eu Superior, minha Divina Presença, Eu Sou, o meu Mestre, Sange e Irmã, a todos os anjos e arcanjos, da poderosa Chama Violeta, os Mestres dos Conselhos, cárnicos, e a Chama da Misericórdia da Divina, o Conselho de Manifestação, o Mestre Kutumi, e todos os anjos e arcanjos, da Chama Dourada, da Sabedoria e da Iluminação, aos simples, aqui, Dian, Dian Budas, Dian Budas, e Maitreya, os Mestres da Orde do Manto Dourado, todos os meus anjos, guias, e Mestres de Serviços de Cristo, em especial, eu invoco agora, a presença, da bem-amada Kuan Yin, para me ajudar, e manifestar as graças, e as bênçãos, desta novena milagrosa, em minha vida, e aqui e agora, quem quiser esse e-book, pode me chamar aqui na TV Galáctica, que eu vou estar mandando para vocês, para vocês estarem fazendo na sua casa, tá? Começa agora. Agora vamos lá, mais uma. Não, é a mesma. Eu invoco... Bem-amada Kuan Yin. Bem-amada Kuan Yin, eu invoco a sua soberana luz, divina joia do loto sagrado, habitai meu coração, divina deusa do amor, reprandece tua divina luz, em meu caminho, ilumina meus passos, bem-amada mãe da misericórdia sagrada. Mensageira da compaixão divina, despeitai tua divina luz, em meu coração, transforma meu mundo, com tua bênção, compandece-me de mim, divina mãe, divina joia de lótus, fazei-me de mim, instrumento de tua compaixão, que vossa divina misericórdia, reprandeça em meu coração, hoje e sempre, divina mãe Kuan Yin. Eu reverdencio tua divina compaixão, que frua em meu coração, na forma da divina, eterna canção. Om. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. E aí você diz o seu nome, eu agradeço agora, a amada presença de Deus Pai e Mãe, Cristo Cósimo, Espírito Santo, o meu Eu Superior, minha divina presença, e eu sou o Mestre Sanger Man, em todos os anjos e arcanjos, da poderosa chama violeta, e Mestre dos conselhos cármicos, e da chama da misericórdia divina, e o conselho da manifestação. Ó Mestre, Kutumi, Kutumi, e todos os anjos e arcanjos, e todos os anjos e arcanjos, com a chama dourada, da sabedoria e da iluminação, aos cincos... Dianne e Buda. Dianne e Buda, os mestres das ordens dos mantos dourados, de todos os meus anjos, guias, mestres, a serviço de Cristo, em especial, eu agradeço agora, a presença da bem-amada Kutumi, por estar me ajudando a manifestar as graças, as bênçãos, desta novena milagrosa, milagrosa, em minha vida, aqui e agora, eu sou, eu sou, eu sou, joia de lótus, de Kuanim, despertando aqui e agora, o humano Kuanim. Tem esse mantra que é da Kuanim, que é bem difícil de falar, você sabe falar, Rô? É o... Gente, eu vou chamar alguém para falar. Chin, rin, tu, sa. Você sabe falar? Vem aqui, Rô. Vem aqui e fala. Vem aqui, eu vou chamar alguém, gente. É especialista em Kuanim. Esse mantra é muito bonito, só que eu não sei falar. Gente, essa é a Rosana Alves, por isso que a gente... Fala um pouco da Kuanim, Rô. Ah, eu adoro. E tem o oráculo dela, eu faço, fiz a novena dela, e eu acho que a presença dela, assim, no nosso dia a dia, ajuda muito. Principalmente quando a gente tem probleminhas com as crianças, né? Com a família. Com a família. Mas fala o mantra, esse último aqui. O Xinguin Kutsa. Quem fala bem é o Zinha. Ah, é o Zinha. Namô Kuan Xingu Sa. É. Três vezes. Namô Kuan Xingu Sa. Namô Kuan Xingu Sa. Vocês podem até escrever e falar esse mantra, que é muito maravilhoso. Ah, e um dia eu vou trazer um livro. Traz. E todo dia é uma historinha dela, onde ela mostra, fala sobre as crianças, fala sobre a horta, sobre colheita, né? Então, acho, eu gosto muito. A história da Kuaninha é linda. A gente vai fazer um programa da Kuaninha. Eu vou trazer um livro. Gente, se eu tivesse lembrado, Grazi, da Rô, eu ia falar para ela falar da água. Fala um pouquinho da água lá. Do que? Doutor Cash. Fala um pouquinho aqui. Vou deixar a Rô sentar. A Rô vai dar uma dica. Pode, Grazi? Acho que o Eduardo conhece. Vamos lá. O Eduardo conhece. Vamos lá. Hã? Com quem aí conhece o Cash? Doutor Cash. Doutor Cash. Alguém conhece? Levanta a mão quem conhece. Eu já li e eu estou aprendendo a fazer a água dele lá. É. Muito bom. Eu faço os reatores. Sala um pouquinho aí, Rô. Doutor Cash. Agora é muito importante. Fala por que é importante. Por que é importante? Gente, esse é o momento, né? Novas tecnologias que vão chegar. São muitas. E o Doutor Cash não é de agora. Já tem um bom tempo que ele traz essa tecnologia que é de quinta dimensão. Ele é um copo, uma vida. É. Esse aqui é um copo, uma vida? É. É ele mesmo. Um copo, uma vida que a Karen faz. E a gente... O que acontece? A gente capta todos os minerais que a terra tem no reator. Então, que nem agora, eu estou fazendo só o zinco. Porque o zinco é bom para... Depressão. Depressão. Não, tem muita gente de depressão. Então, é isso que a gente faz. Mas é maravilhoso. Procurem isso. Tem a Cache. É a Fundação Cache Brasil. Um cara muito bom que eu acho que ele fala... O Dornel. O Douglas. Douglas. É. Fala sobre o nome. Você ficou... Você ficou... É, então. Ele faz demais a tecnologia. Ele ensina a gente de que é mais fácil. Então, eu gosto... Eu aprendi muita coisa com ele. Mas lá no começo, eu peguei a tecnologia, assim, bem... Onde você começava com o reator. Aí você faz a desmontagem da pilha para conseguir ter o zinco, né? Então, assim, é muito gostoso. Para quem está começando, vai falar... Mas fala o que a água faz. Que ela cria um plasma em todos os órgãos. Aqui é criado um plasma. Até em volta... Até em volta do copo. O Gra, até em volta do copo cria um plasma, tá? E você... O que é, né? Quem é? Edu. Edu, pode falar, Edu. Não, desculpa. Foi aqui sem querer no botão. Pode continuar. No computador. E aí ele cria um plasma aí no teu corpo. Então, você fica muito mais protegido para essas questões agora de epidêmica. Ela colocou o nome aqui, ó. Douglas Ormenes. Isso, isso. Isso mesmo, Anila. É, é mesmo. Gente... Acho que alguém enxerguei. Vou contar até uma coisa para vocês, ó. Até cabelo. Depois que eu comecei a tomar essa água. Ó, cabelo. Sabe o que eu disse? Os cabelos brancos somem. É verdade. Na grecia, na grecia, dependendo de qual branco você faz. Não, mas harmoniza, gente. O mais interessante é a harmonização que faz. E eu tenho uma... A caneta também a caneta da saúde, né? Que a gente... O pessoal fala a caneta da cura. Mas, na realidade, assim. Ela tira todas as dores. A única coisa que não pode fazer é usar ela no coração. Mas... Porque vocês sabem, o coração é o único órgão que a gente tem que ele... Ele vem de uma maneira que ele não... Nunca fica doente no sentido de ter câncer, né? Então, não pode usar isso no coração. Mas dor... Sabe? Juntas. Juntas. Você harmonizar a água com a caneta antes de tomar. Tudo muito bom. Todos, tudo, tudo. Todos. É o de cu, de zinco. Você que sabe, eu só soltei. Como que é o outro? Aí, monte. Aqui eu faço... Fico fazendo só dois. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta da água? Vocês fazem que agora tem a Adriana que vai encerrar aí, né, Adri? É, eu falei demais, hein? Não, não. Eu não conheço. Pode fazer, Tânia. Eu não conhecia, não, gente. Vou pesquisar, não sabia. Ah, então, Fundação Cash Brasil. É um copo na vida. Mas assiste... É, esse pra... Assiste o nosso vídeo. O meu é da Rô. O meu canal. Vou olhar lá, Tânia. Tem dois. Um que a gente ensina e outro que a gente responde as perguntas. Aí, vai lá no Douglas ou o Menezes e ele explica todos os tipos de reatores pra todo tipo de problema. É. Eu fiz uma aula dele. Vou perguntar. Gente, é muita tecnologia. E eu acho assim, a gente se encaixa sempre em alguma. Em alguma que é assim, é feita justamente pra gente. Essa é a pergunta. Passa um atrás do outro. Eu dou pro porteiro, eu dou pra minhas amigas, eu dou pra... Pra quem passa mais. Pra minha filha. Se chega aqui com o sino já burrito, com o limpador, já mando... Minha casa é toda plasmada. É. É. Muito bom. Quando você faz a... Lava ele, você tem que tirar a salinidade do gans. Do gans, é. A água, você aproveita pras plantas. As plantas agradecem. Fica numa felicidade que a gente sente a transformação. Eu vou responder a Tamires e a Zeny. Pessoal, vocês têm que fazer essa água em casa. Primeiro que é uma alquimia. Segundo que é uma tecnologia que não é pra ser vendida, ela é pra ser dada. Eu dou. Se alguém quiser, vem aqui buscar que eu dou. A gente dá. Eu e a Rô, a gente tem bastante. Eu dou pra todo mundo. Água. Água. É. Nessa pandemia, tem um... Inclusive, tem um relato do próprio doutor Cash. Eu vou dizer uma coisa assim que todos vocês sabem. Muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para as tecnologias que estão vindo. E quando ele foi ajudar a China, vocês vão ver, tem um relato dele mesmo. Porque a Fundação Cash, com o doutor Cash, está na Itália. nem todos aceitam. Porque não acreditam que uma água possa transformar ou possa ajudar o nosso corpo. Eles não acreditam que, vamos dizer assim, que o nosso DNA, ele é capaz de... Como se diz, a homeopatia também faz a mesma coisa. As três gotinhas conversam com o nosso DNA. E essa água que a gente fala que é o GANS, porque, na realidade, o GANS é o que está aí embaixo. A gente trabalha com a água plasmada. Faz milagre, milagre. Então, é interessante vocês descobrirem isso, levar isso para outras pessoas, porque isso aqui salva a vida. Gente, vai ter o link de todo mundo na descrição desse vídeo. Vai ter o link do vídeo da Rosana e da Karen falando sobre a água, tá bom? Gente, eu vou deixar agora a Adriana. Agora é a vez da Adriana, né? Vamos lá. Sim. Oi, gente, Henrique. Bom, primeiro, muito obrigada aqui por permitir, né? É tanta informação, tanta informação que a gente, sempre quando vem aqui, acaba aprendendo mais. A minha função hoje aqui, gente, é só passar positividade. Eu me dispus a fazer um ritual de prosperidade e abundância com a energia do sol. Dorinha agora falou da mãe, eu vou para a energia do pai, que é uma energia que a gente busca força, busca determinação, garra e coragem para enfrentar nossos desafios. Vou chamar de desafio, né? Tudo aquilo que vem para nos desafiar de uma certa forma nos torna sempre melhor, né? que a gente, principalmente quando a gente supera obstáculos. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu já montei o ritual, o ritual foi montado hoje às três horas da tarde, tá? Só vou, quem quiser, pode me mandar um nome aqui, escreve o nome de vocês aqui que eu vou colocar no ritual, para mandar uma energia dos ciganos para vocês, né? A gente, vocês estão vendo aqui, eu estou num terreiro de Umbanda, né? Mas a minha casa aqui, ela é um instituto onde a gente trabalha diversas energias e agrega tudo isso que vocês viram, né? Olha aqui, estou cheia de cristalzinho, vou trabalhar com o número cinco, vou, fiz uma mesa, né? Vou invocar seres de outros planetas, de outras dimensões, né? Então a gente vai juntar tudo isso aqui e pedir para o mundo pedir por vocês para que nós possamos melhorar, né? Que a gente consiga encontrar e nesse momento, né? Onde a gente precisa ser muito criativo, onde tem muitas pessoas aí com muitas dificuldades, nós estamos, eu não vou, não vou para o lado da humildade, né, gente? Nós não somos melhores que ninguém, né? Nós só estamos um pouquinho de olho mais aberto para esse mundão de meu Deus, de saber que tanta estrela para nos abençoar, né? Tantas informações maravilhosas. Então, vai aqui, né, de coração, uma magia de um povo em que eu admiro muito, 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 que é a energia cigana. quando a gente estuda, né, essa energia, né, desses espíritos, dessas... Meu, esse cara é demais. Esse cara toda vez me faz rir, né? É bom, né, gente? Vamos rir, é otimismo, alegria, é isso que eu vim trazer aqui, ó, né? Então, quando a gente aprende, né, com a história do cigano, sempre é uma energia de muita determinação, uma energia de muita garra, olha a história deles, tudo que eles passaram, tudo que eles enfrentam, até hoje ainda, né, porque eu tenho contato com pessoas de sangue mesmo, a minha energia aqui vem pela alma, né, com a minha abençoada cigana Elisabeth, com o cigano Igor, toda essa falange maravilhosa que abrange, né, aqui o nosso planeta, que vem para colaborar. Então, o ritual eu já montei, eu explico o ritual, ensinei a fazer o ritual lá, depois se vocês quiserem, eu compartilho aqui com vocês, tá? É isso aí, só me dar um nominho, que eu tenho aqui a minha irmã Sandroca, que ela está anotando, tá? Porque a gente já canalizou, agora a gente só vai refazer aqui com vocês essa energia. Nós vamos trabalhar, olha que lindo aqui, ó, a magia do baralho cigano, eu trouxe três cartas do sol, né, para a gente lembrar do sol, como é importante o sol nesse momento para a nossa vida, apesar desse isolamento, de a gente estar voltando para a nossa casa, para o nosso interior, para o nosso mundinho, e poder conviver com os laços de sangue, desafio, desafio, nada melhor do que a gente trabalhar com a energia do sol, gente, do sol. E por que o cigano do ouro? Por que eu escolhi o ouro para trabalhar hoje aqui? tá? Primeiro, que o ouro vem da terra, né, então a terra tem uma energia de segurança, de força, de crescer, né, de vir de baixo. Você imagina assim, ó, pensa assim, né, uma sementinha deste tamanho, né, deste tamanho, é plantada, né, cavada, jogada lá num buraco, coloca, e de repente ela vai precisando de água, olha aí, ó, força da água, né, colocando água para que essa plantinha rompa, né, vire uma sementinha, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até sair, né, criando vida, né, então a terra tem essa energia e o ouro também tem essa energia. Só que a gente tem que aprender a lidar com essa energia. Por quê? Né, se a gente olha direto para o sol, o que a gente fica? Pode nos cegar, né, então a gente tem que aprender a lidar com a luz também. Não adianta ter um monte de informação, gente, e não saber o que fazer com ela, né, então a gente tem que agora compartilhar, e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, porque a prosperidade, para mim, nada mais é que compartilhar, e quando eu compartilho, eu tenho certeza que o universo me abre portas maravilhosas para outras energias, né, de crescimento, de expansão. E aí, gente, né, eu fiz esse ritual justamente para que, nesse momento, nós possamos receber a energia do ouro, a energia do sol, né, dos ciganos, da luz dourada, para nos trazer alegria, para nos trazer crescimento, para nos trazer sucesso, para nos trazer felicidade, e nos proporcionar, né, muita proteção. porque quando a gente fala de sol, né, nós falamos de vitalidade. Você quer ver uma coisinha? As meninas estavam falando de água, eu já falei isso hoje, vou repetir de novo, água solarizada, gente, também é gostoso, tá? É simples, você não paga nada, é só colocar bonitinho no sol uma garrafa de água, de preferência de vidro, e deixar um tempinho, só tomar os devidos cuidados para não entrar bichinho, né, mas você pode tomar essa água solarizada. E aí, aí com a nossa amiga Grazi, né, a energia do citrino, né, da pedrinha do citrino, para trabalhar bem o nosso plexo solar, não é, Grazi? Citrino na água, é sensacional. Aproveita, já vai lá, aplica Reiki na água, hein, Grazi? Não é? Reiki, relíquio, blessing, frequência quântica, intenção, pensamento positivo, joga lá. Né, e é assim, não custa nada, gente, só uma garrafinha, de água, e você pode dividir para toda a família, né, toda a família tomar. Só não pode pôr na geladeira, viu, turma? Mas você pode fazer. E é o horário melhor do meio-dia às três, tá? E, usando a criatividade, não tem garrafa amarela, né, põe lá, pega um celofane amarelo, coloca em volta da garrafa e deixa na luz do sol. Três horinhas, tá? Sensacional, você fica aí com o seu sistema imunológico protegido, porque é isso que o sol nos dá, proteção, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu, a minha fé, né, de uma forma positiva do povo cigano pra trazer essa energia maravilhosa, divina, aí, deles, pra vocês. Bom, nominhos colocados aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu acho que não, não vai dar, deixa eu ver. Ah, não, Cadu, Cadu, tem que ser com o sol, não importa se, o melhor horário é do meio-dia às três, mas, aonde você puder pôr no sol, já tá valendo, tá? Tem que ser sol, tá? A água da lua é outra função, né? E essa água, ela vai trazer vigor, vai trazer ânimo, tá? Depende, depende, depende do que você vai trabalhar. Aqui a gente vai trabalhar a essência do sol, então eu gosto de trabalhar o amarelo, o plexo solar, tá? Mas pode fazer a garrafinha com água, com azul também, ó, né? Azul também. Aí vai trabalhar aqui, ó, o laríngeo, a fala, a comunicação, a verdade. Ou seja, gente, cromoterapia aí, né, de uma certa forma nessa água também ajuda, tá? Eu também faço pros meus cachorrinhos, faço aí pra minha família, tá? Eu acho que é de graça, gente, né? E vem do sol, tá? Bora lá, então? Vamos todos aqui nos unir, é uma pequena oração que eu quero dividir com vocês, compartilhar, e vocês pensem naquelas pessoas que nesse momento estão passando por algum desafio, alguma necessidade, pra que essa energia do sol habite, bata lá na sua casa, habite dentro do seu coração e resplandeça na força da pessoa, pra que ela trabalhe a sua essência, porque o sol vem pra trabalhar a nossa essência, o nosso crescimento, a nossa criatividade, a nossa unidade. Então, vamos pedir aí pra essa turma maravilhosa da Corrente Cigana, nos abençoar. Aproveitando que é dia das mães, peço que a grande mãe, né, traga ao lar de todos vocês, muito acolhimento, paz e amor. Feliz dia das mães, mamães. Viu? Bora lá? Então, eu vou pedir pra que você, nesse momento, respire calma e profundamente, relaxe, respire, sinta, sinta seu corpo, nessa bem amada presença divina eu sou, amado pai, amada mãe, agradeço e peço a sua manifestação divina de luz e amor. Neste dia e nesta hora, através da Corrente Cigana, onde faço a invocação da Grande Mãe Sara Kali, Grande Mãe, protetora de todos os ciganos, que nos abençoe com o dom divino do amor, que abra nossos caminhos, que traga fortalecimento, que nos ajude a desvendar os mistérios da vida. Santa Sara, afugente os pensamentos negativos, afugente os nossos medos, afugente, Santa Sara, aquilo que não está no meu coração, de uma forma verdadeira. Eu invoco o teu poder, pra que eu não me afunde nas minhas mágoas e nas minhas tristezas. Peço a vós, que traga coragem, força, como dás a todo povo cigano, que por mais dificuldades e desafios que tem, se superam e continuam sempre em busca do seu crescimento. Por isso eu peço a vós, que neste momento, os violinos, o farfalhar das moedas, a dança das ciganas, os pés descalços em volta da fogueira, e um cheiro forte e delicioso das ervas emanadas através das fogueiras ciganas, dos perfumes, palmas batendo, e todo esse povo seja encantado por essa divina magia da luz dourada. pra que todos possamos receber luz, clareza, que possamos ter felicidade, que possamos ter alegria. Ciganos do ouro, pela força das moedas, a fartura e a prosperidade cheguem até cada um de nós. Que seus baús também permitam ser enxergios de esperança e muita proteção. Que a vaidade e a ganância jamais façam parte do meu íntimo. Que a fé seja instalada no coração e que nós nunca esqueçamos o brilho do ouro, pois o ouro brilha, brilha muito. E que possamos ter o discernimento e o equilíbrio pra trabalhar com a luz. Que possamos ter o equilíbrio e discernimento pra trabalhar com o conhecimento. e que a prosperidade neste momento possa ser compartilhada. Possa estar nos seus lares, na sua vida, no seu trabalho. Se você tá sem emprego, nesse momento põe a mão no teu coração e peça. Luz, brilhe fortemente. Brilhe fortemente pra que eu possa ser enxergado, que eu seja visto e lembrado. Que eu tenha aqui na minha mão as rédeas e o controle da minha vida. e que eu seja um sol pra iluminar e abençoar. Que eu possa sempre compartilhar o meu melhor. Somos seres divinos, somos seres de luz, somos seres de amor. E estamos aqui pra crescer e evoluir. Independente da crença de cada um. Que essa bênção dos ciganos esteja sempre conosco. E que todas as pessoas sejam agraciadas e abençoadas. compartilhem amor, compartilhem prosperidade, ajudem, ajudem, façam o seu melhor. Eu aqui vou ficando, vou agradecendo imensamente essa oportunidade ao pessoal, ao povo do TV Galáctica, a Grazi, a força dos ciganos espirituais, a força dos ciganos que estão aqui conosco, com muito... Obrigada. Namastê. Saravá pra vocês, viu? Tá mudando. Prontinho. Ufa, ufa, ufa. Gente, eu não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu consigo, que eu sou meio atrapalhada com esse negócio aqui. Olha lá, o ritual tá ali, ele existe, viu? Ele existe. Tá? Sou meio atrapalhada com esse negócio de tecnologia? Santa, você permite, com tanta emoção de minha mãe Sara, de minha mãe aqui que tá junto de mim, eu fazer uma oração agora, porque como um bom cigano de alma e coração, com a energia positiva... Sabe? Pra quem não me conhece também, sou professor de dança cigana, tá, gente? Essa mulher me tirou, não deixa mais eu dançar, porque a dança cigana é você olhar o olho no olho, é você sentir a energia da pessoa e ao mesmo tempo passar a felicidade de estar com a pessoa e de sentir uma energia contagiosa. Porque o cigano precisa do quê? Da união da família que nós estamos agora, de uma lua, de uma música, de um violão, sabe? E de uma energia. Eu estou perguntando sobre a demoração. Claro, Dorinho, demorou. É que eu sempre faço, eu trago as orações aqui do coração, eu começo a ler, daqui a pouco eu esqueço do que eu tava lendo e baixo alguma coisa aqui? Eu sei, ó, Tiago, o Pablo tá aí do lado, né, Tiago? Santa Sara, pela força das águas, Santa Sara, com seus mistérios, possa estar sempre ao meu lado, pela força da natureza, nós, filhos do vento, das estrelas, da lua cheia, pedimos à senhora que esteja sempre ao nosso lado, pela figa, pela estrela de cinco pontas, pelos mistérios, que não há de brilhar na escuridão, porque eles nunca vão deixar de brilhar, por exemplo, quando tiver uma luz, que somos nós, o maior cristal que nós somos, pois a alegria de um cigano é um sorriso também. sempre em nossas vidas, e que nossos inimigos nunca nos enxerguem como a noite escura, sem estrela e sem luar. A nossa Tissara, que é a nossa casa, o nosso descanso do dia a dia, a Tissara é a nossa tenda, Santa Sara me abençoe, Santa Sara me acompanhe, Santa Sara me inumine, minha Tissara, para que todos que batam a minha porta, eu tenha sempre uma palavra de amor e de caminhos. Santa Sara, que eu nunca seja uma pessoa orgulhosa, que eu seja sempre a mesma pessoa, humilde e maravilhosa, de estar aqui junto com vocês, com a energia dos cristais, nós todos somos como a bola de cristal, com essa energia que a Adriana passou para a gente com esse ritual maravilhoso, com essa energia que eu senti um cigano do ouro aqui, gente, junto comigo, a energia do ouro está toda aí, tem uma fogueira junto da casa dela aí, bem no meio, tem vários ciganos dançando dentro da energia, levando as estrelas, a luz da lua, dentro da casa de vocês. Muito obrigado, Adriana, eu emocionei e como um bom cigano, Vladimir, e um bom cigano, Dorin, eles tinham que estar aqui junto com a gente. Com certeza, esse povo, imagina, o que é isso, Dorin, esse povo é maravilhoso, eu cultuo os ciganos, eu tenho muita fé, e toda vez que eu, às vezes, eu começo a ficar meio melancólica, eu, opa, peraí, vamos colocar aqui uma musiquinha, já vamos mudar, a vibração, isso passa, me conecto com essa turma, este mês é um mês importante, dia 24, 25, nós comemoramos Santa Sara, nós fazemos uma baita de uma festa aqui no centro, mas com essa coisa da pandemia aí, dos amiguinhos aí, a gente vai adiar, só que no dia vai ter coisas especiais aqui, com certeza, a gente vai, de uma certa forma, tentar juntar pessoas na sua casa para trazer essa energia positiva, né, então vamos que vamos, gente, alto astral, vibração, muita luz, sol na vida de vocês, viu? Gente, eu quero agradecer a todos vocês, eu já vou me despedindo da Grazi, já vou me despedindo da Tânia, do Eduardo, e de você, Adriana, muita emoção, obrigada, gente. Eu vou deixar vocês aí, Karen, você quer se despedir? Vou deixar um beijo apertado para todo mundo, que todo mundo seja feliz, que Deus ilumine a casa de todos vocês e que vocês expandam a consciência de vocês sempre. Abraço, abraço. Obrigado, hein? Gente, um grande abraço, gratidão, foi uma honra que os anos de luz, aqui onde o Miguel e toda a falange de luz desse planeta nos ilumine, nos dê paz no coração, paz na mente e atitudes de amor. É isso que a gente precisa. Gratidão a cada um de vocês, cada ser de luz. Gratidão. Namastê. Adriana? Gente, obrigada. Grazi. Divino, né? Sempre. Sua alegria, seu sorriso já contagia a gente. Muito obrigada por cuidar de nós, viu? Gratidão. Obrigada. Eduardo, obrigada, prazer te conhecer, viu? Olha, prazer conhecer você também, Adriana, a Graziella também tem uma grande sabedoria. Vocês até me desculpem alguma coisa, porque na primeira live o meu colega vai fazer uma pauta lá pra gravar com a Karen e o Dorin, né? Eu acho que eu fiz o possível, né? Se vocês me desculpem alguma coisa. Às vezes é aquele frio na barriga, mas é como meus amigos falam, você vai acostumando a falar na live e o frio na barriga vai diminuindo, né? Eduardo, tá tudo certo. O importante é que você passou a sua mensagem e acredito que o Despertar da Consciência vai trazer coisas boas. Gente, muito obrigada, gratidão, fiquem com Deus, fiquem em paz, feliz dia das mamães pra vocês. Um beijo no coração da mamãe de vocês, viu? Namastê. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Gratidão. Eu vou deixar aqui o meu abraço quântico a todos vocês que estiveram com a gente nessas duas horas de live nesse sábado, véspera de Dia das Mães. E eu envio pra todos vocês muitos downloads quânticos, muita luz, muito despertar, busquem autoconhecimento, busquem informações de luz, construam o seu próprio templo e escrevam a sua história aqui na Terra sem mais repetir ciclos. Eu agradeço muito a presença, vamos marcar outra live em breve e fiquem todos sempre na luz e na paz. Namastê.